Mentirência espirosa Que que é isso? Poupa da puta, velho Tá me sortiu, bem coladio Tá me safado, descaladio Tá me sortiu, descaladio Mas ela tá me sortiu, bem coladio Tá me safado, descaladio Tá me safado, descaladio Tá me sortiu, descaladio Mas elas gostam Mas elas gostam de causar com o seu sortio Muitos acham até mudar o seu sortio Mas elas gostam Elas gostam É, 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 é Mas eu não tô nem aí, tô aqui de olhar Poupa da puta, velho Poupa da puta, velho Poupa da puta, velho Poupa da puta Poupa da puta, velho 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 É, mas elas gostam de causar Muitos gás batalhados